Olá pessoal, aqui é o que está bom com vocês E hoje nós vamos gravar um vídeo Mostrando só dois carrinhos de ferros Porque tem Vocês comentem aqui embaixo Qual vocês preferem Mas eu vou mostrar 3, 2, 1 Esse carrinho aqui azul Eu já mostrei em um vídeo Que é aquele carrinho do meu canal Normal, né? Simples Agora tem um novo aqui Que está participando Pela primeira vez No vídeo dele, que é esse carrinho aqui Como vocês podem ver Olha, ele é bonito Atraseira Muito bonito ele E aí, qual vocês preferem? Vou deixar aqui embaixo A câmera Para vocês verem qual é o melhor E qual é o melhor Desses dois aqui A traseira dos dois Vou mostrar para vocês Qual é a traseira mais bonita Essa daqui Ou essa daqui Não, essa daqui Essa daqui ou essa daqui E o lado Qual é o lado mais bonito Esse daqui Ou esse daqui Comenta aí embaixo Qual é a frente mais bonita Esse daqui Ou esse daqui E o outro lado E o outro lado Esse daqui Ou esse daqui Comenta aqui embaixo Que eu Vou responder seu comentário Eu vou deixar um card aqui embaixo Ó Tá lá embaixo Daqueles vídeos lá Que comentam no YouTube Gente Isso foi um vídeo É um vídeo pequenininho Não é mais Serve o vídeo Então muito obrigado E Falou